Pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Andrei. Eu estou respondendo pela coordenadoria da DGA. E, em nome da DGA, eu agradeço a presença de todos nessa reunião que a gente vai ter. Vou fazer uma abertura, depois o pessoal da contabilidade e finanças, com o pessoal do patrimônio, vai fazer a apresentação detalhada para vocês. O motivo da reunião, vocês já sabem, é a apresentação do sistema de patrimônio. Esse sistema faz parte do Planes que a DGA fez, para o quadriênio de 15 a 20. E ele foi desenvolvido pela nossa gerência de TI e pela nossa área de finanças e contábil. sendo o Danilo que é o responsável dentro da contabilidade pelo assunto, por todo o desenvolvimento. E, em nome do Danilo, eu queria agradecer especialmente a área contábil, a área de TI, que trabalharam junto com as unidades para poder chegar nessa primeira versão. Vamos dizer assim. Esse sistema, na realidade, ele vem sendo desenvolvido na linha dos outros sistemas corporativos que nós temos. o sistema de compras, o sistema de materiais, de estoque, os convênios, orçamento e finanças. E ele passa a funcionar a partir do dia 2 de outubro. Ele passa a funcionar a partir do dia 2, já migrado do CICS para a web. E como é que ele foi desenvolvido? Ele foi desenvolvido em função de demandas que nós tivemos internamente, DGA. Buscamos também ouvir várias unidades para que a gente pudesse ir detalhando esse novo sistema. Queria lembrar também que, além da demanda interna, a equipe que trabalhou para o desenvolvimento desse sistema foi buscar fora também. modelos na USP, UNESP, PRODESP, para que a gente também tivesse condições de medir, de comparar se o que a gente estava sendo desenvolvido aqui pela universidade era o melhor modelo. Uma coisa que a gente precisa deixar bem clara para vocês é que é a primeira versão. Sendo a primeira versão, ela ainda é... ainda falta coisas para serem desenvolvidas. Vou dar um exemplo. É o exemplo do inventário patrimonial que não está ainda nesta primeira versão. A partir do ano que vem, vai se trabalhar nisso. Eu acho importante ressaltar que ainda é a primeira versão. Por quê? Sendo uma primeira versão, ele depende essencialmente de quem vai utilizar. Então, ele depende essencialmente da equipe de patrimônio da DGA, mas depende de cada um de vocês. Acho que isso é importante. Por quê? Porque dentro do escopo da DGA, está em desenvolver o sistema. e tentar colocar a melhor versão possível. Mas é óbvio que, a partir do momento que vocês vão trabalhando nele, junto com a DGA, vão surgir questionamentos. Vão surgir críticas. E aí as críticas são naturais. A crítica boa, que está legal até aqui, mas isso não está bom. Então, é muito importante que, a partir do momento que o sistema está no ar, que vocês utilizem, óbvio, mas também, junto com a DGA, passem a colaborar sempre que possível na melhoria desse sistema. sozinho, a gente não consegue fazer tudo, a gente faz uma parte. Mas, na realidade, como é um sistema corporativo, é institucional, onde nós estamos falando de 140, mais ou menos, usuários, é isso? É isso, Danilo? Então, cento e poucos usuários, é muita gente. e eu também gostaria de colocar uma outra coisa. É um sistema tão importante quanto um sistema de contas, quanto um sistema de recebimento físico, como um de contato financeiro. e eu acho interessante a gente colocar isso, porque eu estou na universidade faz 33 anos. Tem gente aqui que também já está há muito tempo. Tem pessoas mais novas. E a gente sempre, patrimônio, sempre foi, né, uma pedra no sapato de toda unidade. Tá certo? Desde a época do seu caminho lá que ele fazia, lá deve ficar, alguém deve conhecê-lo, né, já teve ouvido falar. Sempre a gente teve dificuldade. Tá? A gente tem unidades que estão certinhas, tem unidades que estão mais ou menos, tem unidades que não estão tão boas assim. Tá? Mas eu acho importante aproveitar essa nova fase do patrimônio para que a gente passe a dar a importância que ele merece. Né? A importância que ele merece. E o ano que vem vai entrar o inventário. E quem já fez o inventário sabe o quanto que é difícil. O quanto que eu vou falar o termo aqui é chato até. Né? Porque ele é moroso, tem unidade, unidade nova é tranquila, mas unidade antiga, né, e grande, é complicado. mas a gente precisa fazer com que não só vocês, mas os funcionários entendam da importância disso. Isso é de suma importância para quê? Para que esse sistema rode e seja utilizado da melhor maneira possível. reverte para nós mesmo. Né? Se você usa bem o sistema, reverte para nós mesmo. Então, eu acho que essa reunião, além da apresentação que vai ter detalhada pela equipe do Danilo, eu acho importante ressaltar isso. Eu fiquei 12 anos na FAPESP e posso falar para você que a FAPESP é a maior fomentadora de pesquisa dentro da universidade. E a universidade, a Unicamp, dentro da FAPESP, é referência em patrimônio. Toda vez que se falava em patrimônio, me telefonavam Andrei, quem é que cuida? Eu falava, Estela, não sei quem, quem cuida? Então, sempre nós fomos uma referência. Isso é muito bom, é até gostoso ouvir. Sinal que a gente está mais avançado, em especial em relação às duas outras universidades, que é a USP e a Unesp. Então, para manter essa nossa diferença, eu acho importante mesmo a gente cuidar bem desse sistema. E vocês é que são as pessoas que vão poder melhorá-lo. Eu gostaria também de fazer só um comunicado que eu acho importante, que, além do sistema de patrimônio, nós também vamos estar migrando do SICS recebimento, execução financeira e, a partir de novembro, a DGA migrou tudo do SICS. SICS, para nós, literalmente, não irá mais existir. Não é, Marilda? Uma outra coisa que, só para a questão de informe, a partir do dia 3, agora, de outubro, nós começamos a trabalhar no novo sistema de contratos, a desenvolver. Esse novo sistema, nós vamos trabalhar com um sistema que vem da Unesp. A Unesp vai trazer para nós para que a gente implante isso. a primeira fase de implantação já está um comprometimento que até o dia 31 de março a gente vai ter um sistema de contratos. Atinge vocês no primeiro momento, não tanto, mas, com certeza, depois, durante o ano de 2018, certamente a gente vai estar conversando com bastante gente ou estará aqui ou que cuida da área de compras e contratos da unidade de vocês. bom, era isso que eu queria falar, eu queria agradecer a presença de todos novamente e boa sexta-feira, bom trabalho para todos. Obrigado, André. Pessoal, obrigado, primeiramente, vocês terem vindo aqui hoje. A gente preparou, a equipe do Patrimônio preparou uma apresentação bem rápida, sucinta, só para, destacando as funcionalidades que essa primeira versão do sistema está trazendo. Como o André reforçou, uma primeira versão, a gente já tem identificado, além daquilo que vai entrar no dia 2, uma série de outras funcionalidades que precisam ser desenvolvidas, que devem ser desenvolvidas gradualmente e sendo implementadas no sistema através de novas versões. eu estou destacando aqui na apresentação aquilo que talvez seja mais relevante de novidade do sistema e depois, numa segunda parte, eu quero entrar no sistema com vocês, mostrar como a gente opera ele, está um sistema bem tranquilo de usar, bem auto-explicativo. Enfim, vou falando conforme a gente for mostrando. Eu vou aqui no computador mesmo. Eu vou aqui no computador. Bom, conforme o André disse na fala dele, a DGA até em função do seu planejamento estratégico, vem nos últimos anos migrando os sistemas corporativos do SIX para a plataforma SEAD, que é a plataforma web. Hoje, é uma apresentação voltada para órgãos da reitoria e, assim, eu sei que nos órgãos da reitoria, geralmente, quem cuida do patrimônio cuida, na verdade, de tudo. Faz parte de compras, faz parte de contratações, faz parte financeira, orçamentária. Então, assim, eu acho que, talvez, para a maioria de vocês, essa carinha do sistema web não vai ser uma novidade. E a carinha do sistema de patrimônio segue essa mesma linha. Deu certo? Ah, então, o problema era eu, então. O problema é estar atrás do controle. Bom, antes de começar a falar do sistema, só destacando para que serve o sistema de patrimônio. O sistema de patrimônio na Unicamp é uma ferramenta para a gestão tanto dos bens imóveis, prédios, construções, glebas que a universidade tem, e também dos bens móveis, equipamentos, móveis, ferramentas, veículos, tudo aquilo que compõe o ativo patrimonial da Unicamp que a gente precisa demonstrar para a sociedade, a gente precisa demonstrar para os órgãos de controle, para a comunidade e para a sociedade. Esse sistema envolve duas grandes matrizes, vamos dizer assim. Uma é a parte contábil, que é o registro, a perfeita identificação do bem, a contabilização desse bem no patrimônio da universidade, aquilo que a universidade tem de patrimônio, e a evidenciação desse patrimônio. A evidenciação é a gente mostrar para a sociedade aquilo que a Unicamp tem, enquanto o órgão público tem esse dever de demonstrar isso. Então, tudo aquilo que a gente registra no sistema, ele vai alimentando contas da universidade que a gente demonstra para o Estado, através de um sistema do Estado, que chama-se a FEM, e também nos balanços da universidade. E a outra grande matriz do sistema é o controle gerencial mesmo dos bens. O controle físico, o bem, qual é a situação dele, aonde que ele está localizado, e sobretudo, quem é responsável, quem responde por esse bem. Esses são os dois grandes pilares do sistema de patrimônio. Bom, a gente está migrando do SIX, então, hoje o SIX patrimônio está sendo inativado, a gente vai fazer uma festa de despedida para ele, enquanto esteve ativo ele atendeu na medida do possível, nas limitações que ele tinha, ele atendeu bem a Unicamp, mas agora a gente está entrando no patrimônio finalmente no sistema web. Qual é a primeira melhoria que o sistema traz e que eu acho que é fundamental em relação ao SIX? Ele foi pensado como uma variação de perfis de usuário. Então, o sistema que está desenvolvido, ele não é um sistema que foi pensado para ser usado só por pessoas que trabalham na atividade de patrimônio, mas ele foi pensado para ser utilizado por qualquer um da universidade, por qualquer servidor que possa entrar, possa ter acesso, possa extrair relatórios, possa tirar informações desse sistema. Então, ele tem desde um perfil mais básico que a gente chama de operador de consulta, que é o que? É qualquer servidor da universidade com aquela senha SIS que a gente usa para o CIGAD, para os sistemas da DGA, consegue entrar nesse sistema, consegue consultar qualquer bem, consegue consultar lista de bens, consegue extrair relatórios e consegue trazer esses relatórios para o seu local, para o seu computador, para manuseá-los de acordo com a demanda que ele tiver de trabalho, enfim, no seu dia a dia. A gente tem um segundo perfil que a gente está chamando de responsável por bem, que é aquela pessoa que tem algum cargo de chefia, algum cargo gerencial, então ela responde por algum órgão, por algum setor. A gente está vinculando os bens desse órgão, desse setor, ao nome dessa pessoa. Essa pessoa, ela pode ter um acesso, ela tem um acesso no sistema, onde ela consegue, além de consultar esses bens, além de ter informações desses bens, ela tem algum gerenciamento sobre a movimentação desses bens. Então, assim, com o sistema novo agora, não só o patrimônio consegue movimentar bens, mas qualquer pessoa que seja titular de um órgão, consegue entrar no sistema e fazer alguns registros. Aí, assim, a gente fala, poxa, mas dependendo do órgão, o titular é uma autoridade que esquece, ele não vai entrar no sistema para fazer nada. Ele talvez não precise, mas dentro do sistema ele tem condições também de delegar essa função para alguém da sua equipe. Então, se a pessoa é um diretor da unidade que a gente sabe que, enfim, na rotina dele não vai entrar no sistema de patrimônio para consultar nada da diretoria, mas de repente ele tem alguém na equipe da diretoria que ele pode delegar essa função e essa pessoa vai ter as mesmas ações que esse responsável por bem teria no sistema. Existe uma formalidade para essa delegação, mas está previsto também esse perfil. Outro perfil é o patrimônio local, que aí sim são pessoas que trabalham nas atividades de patrimônio nas unidades e nos órgãos. Esse perfil, o patrimônio local, ele faz todas as ações que os anteriores fazem e mais algumas que são inerentes às rotinas de patrimônio. E por fim, alguns perfis dentro da DGA que patrimônio central, bens disponíveis e contabilidade que tem também ações específicas de gerenciamento dentro do sistema. Então, assim, o que é a grande novidade? Aliás, uma das novidades que eu acho uma das principais é que o sistema de patrimônio que foi pensado agora, ele não é uma ferramenta específica das pessoas que trabalham nesse processo. e eu acredito, coloquei até uma frase que foi dita por ninguém menos que eu mesmo, mas que eu preparei para essa apresentação e é uma coisa que eu acredito seriamente, que eu acho que um sistema de patrimônio bem alimentado, bem refinado, ele serve para ações estratégicas dentro da universidade. Isso é uma coisa que eu acredito e dou alguns exemplos. Se eu trabalho num laboratório e eu preciso de um determinado equipamento, eu posso ao invés de já chegar na diretoria ou chegar naquela pessoa que tem o poder de comprar esse equipamento, eu poderia entrar no sistema, consultar na Unicamp onde eu tenho aquele equipamento específico, ver quem é o responsável, entrar em contato e falar fulano, a gente não pode compartilhar o equipamento, você não pode me emprestar por um período, eu não posso utilizar aí. Envolve uma mudança de cultura, mas o sistema bem refinado ele permite isso. Se eu trabalho num órgão de infraestrutura, num órgão técnico, e eu quero iniciar, sei lá, uma ação de manutenção preventiva de equipamentos da universidade. Eu quero saber, por exemplo, quantos aparelhos de ar-condicionado a Unicamp tem, que modelos são, quanto de consumo eles demandam para estabelecer uma política de consumo mais eficiente de energia. O sistema de patrimônio pode dar essa informação. Eu posso entrar, eu posso tirar um relatório por tipo de equipamento e eu tenho isso bem mensurado. se eu quero submeter um projeto de pesquisa para alguma agência de fomento e eu preciso ter uma clara adoção do meu parque de equipamentos, porque isso vai ser exigido lá. Eu consigo entrar no sistema e extrair esse relatório de parque de equipamentos que a universidade tem para submeter um projeto de pesquisa. Então assim, ele é um sistema administrativo? Ele é, mas se ele for bem utilizado, se ele for bem alimentado, se ele for bem mantido, ele serve também para algumas estratégias de gestão que são muito importantes para a universidade e sobretudo nesse momento de crise que a gente passa. Além da questão da multiplicidade de perfis, a gente tem também, diferente do SIX, eu vou falar isso, talvez você pode pensar, poxa, mas isso é básico de qualquer sistema hoje, mas ainda assim, comparado ao SIX é uma grande novidade, que é, as permissões de acesso elas são solicitadas pelo próprio sistema. Então você não precisa mais de formulário, pegar a assinatura no formulário, mandar por malote, aí chega aqui, vai para a coordenadoria, a coordenadoria manda para a informática, a informática manda para mim, eu faço um despacho no formulário, eu devolvo para a informática, a informática vai e registra a autorização só no dia seguinte, porque à noite roda uma rotina para autorizar aquilo, no dia seguinte a pessoa tem acesso. Então agora pelo sistema web, isso já, a gente eliminou tudo isso. Eu entro no sistema com aquela minha senha do SIS, no meu primeiro acesso, eu vou lá, deixa eu abrir, acho que talvez fique mais fácil de mostrar. Eu sou daquelas pessoas que não sabem usar computador sem mouse, então, tenha um pouquinho de paciência aí. Só para eu entrar aqui. O que foi, o Smart? Está aberto? meia hora depois. Aqui. realmente. Ainda não. Então, essa é a carinha do sistema, de acesso, isso aqui é um ambiente de homologação, a gente é um sistema de teste, mas o oficial vai ter essa mesma carinha. como é que eu vou pedir permissão de acesso aqui nesse sistema? Eu vou entrar com o meu usuário do SIS, e a minha senha do SIS, que é aquela que eu uso para o CIGAD, para outros sistemas web da DGA. Ao invés de ir entrar, eu vou aqui em permissões. Clico em permissões, quero armazenar essa senha, nem pensar. Aqui eu já tenho um acesso, aliás, já tenho dois acessos aqui, pedidos. Um liberado e um pedido. Mas como é que funcionaria? Eu entraria aqui, adiciono aqui, e venho aqui selecionar o tipo de perfil que eu quero. e tem aqueles perfis que eu falei no slide anterior. Então tem operador de consulta, responsável por bem, e alguns perfis da DGA. Então eu vou pedir aqui um de patrimônio e unidade. Entro. Eu vou selecionar a unidade. A unidade dentro do sistema está sendo chamada de área de patrimônio. Isso segue um padrão que foi estabelecido lá no sistema de compras, de usar a nomenclatura área de compras. A gente importou isso aqui. Então eu vou pegar aqui a DGA, que é uma área de patrimônio. Então pesquisar aqui. DGA. Seleciono. Envio. Quando eu faço isso, eu já estarto uma solicitação para um autorizador. Opa. Deu um errinho aqui. Deixa eu voltar aqui. Desculpa. Tá. Pera aí. Clica em enviar aqui. Ele já gera uma solicitação para um autorizador, que no caso aqui da DGA. A gente vai analisar se a pessoa que está pedindo acesso de fato faz de uso a esse perfil. De fato, por exemplo, aqui eu estou pedindo um perfil de patrimônio e unidade. Então verificar se essa pessoa de fato atua no patrimônio dessa unidade que ela está solicitando. Se sim, eu libero. No mesmo momento que eu libero, a pessoa já recebe uma confirmação de acesso e consegue entrar no sistema. Eu estou explicando assim, se vocês já usam outro sistema web, isso aqui não é nenhuma grande novidade. Mas eu estou explicando porque enfim, acho que é importante. Bom, uma outra grande melhoria dessa versão em relação ao SIX é que no SIX, por exemplo, se você precisa de um relatório de bens da sua unidade, se você precisa de algum relatório de bens específicos, o que você precisava fazer? Você precisava entrar em contato com a DGA. Então eu ligo para a DGA, mando um e-mail para a DGA e falo ah, eu quero um relatório de bens da minha unidade. Aí lá na DGA a gente tem uma pessoa que opera um sistema auxiliar do SIX onde ele vai no banco de dados, extrai o relatório com aquela informação, salva numa planilhinha e envia por e-mail para a pessoa. Dependendo da demanda que a gente tem, isso leva às vezes algumas horas, isso leva algum dia, isso leva às vezes dois dias para acontecer. Então seja, você quer a informação, você não tem a informação à mão em tempo real. O SEAD agora ele já proporciona isso. Então eu vou entrar aqui com o meu perfil e vou mostrar para vocês como é que eu faria. Então vamos supor que eu pedi o acesso, já tenho a permissão de acesso, vou entrar lá com a minha senha, recebi a confirmação e vou entrar com a minha senha. Aí ele abre o sistema, o sistema tem esses menus, esses menus são compatibilizados de acordo com o perfil. Então de acordo com o perfil que eu tenho, ele me libera mais menus. Só que esse primeiro menu consulta ele é aberto para todos. E permite justamente a consulta de bens. Então eu venho aqui nesse pesquisar bem imóvel. Ele vai me abrir uma tela com filtros para eu fazer minha pesquisa. Então eu posso pesquisar desde o número de patrimônio por algum atributo específico do bem, pela descrição do bem, pela localização do bem, pela marca, modelo, pelo número de série do bem. Eu dou esse comando lá e ele pesquisa exatamente aquele termo, se tiver no banco ele traz o resultado. Então por exemplo, eu quero pesquisar a lista de bens da minha unidade. Vamos supor que eu trabalho lá na Eplan. Trabalho lá do lado da Sandra. E eu quero tirar o relatório de bens da Eplan. Eu seleciono aqui na área de patrimônio a Eplan e dou um pesquisar. Ele vai me trazer essa lista de bens. Tem algumas coisas a mais aqui porque a gente faz testes no sistema, mas assim, ele vai me trazer a lista de bens da Eplan no formato de lista com uma barra de rolagem aqui onde eu tenho os bens e todo o detalhamento deles. Então eu tenho praticamente todos os campos relativos ao cadastro desse bens. Aí ele traz esse relatório por páginas aqui embaixo. Mas aí, eu quero isso numa planilha Excel porque eu quero manusear isso, eu quero ordenar, eu quero filtrar esses resultados. Eu clico aqui nesse botão exportar XLS. Ele vai dar um comandinho aqui e abrir e ele carrega para mim uma planilha Excel exatamente com a listagem de bens da Eplan ou da minha unidade que eu selecionei lá. Então assim, isso é uma novidade em relação ao SIX e que permite que a unidade tenha, a unidade ou o operador tenha informações em tempo real do bem ou da listagem de bens que ele está pesquisando. Então essa é uma coisa que já está disponível também no sistema para utilização. os ganhos, a gente tem um ganho de transparência, de qualidade da informação e de gestão direta e descentralizada desses bens. Porque eu não dependo mais da DGA para ter informação. Eu consigo agora entrar no sistema e eu mesmo extrair a informação que eu preciso. Uma outra mudança que vai acontecer com o sistema é com relação à identificação patrimonial, à numeração. até hoje a gente usa dois padrões dentro da universidade. A gente usa para quando eu tenho um bem de terceiro não bem incomodado eu tenho um ERC e uma numeração sequencial. Quando eu tenho um bem próprio, um bem que é comprado, um bem que é doado para a universidade ele entra com um número de PI e uma numeração que é composta pelos primeiros os primeiros campos a identificação do centro de custo a identificação da unidade e um número sequencial. Quando eu tenho um bem acessório um bem que não tem valor individual ele vem com uma letra sequencial ao número. A partir de 2 de outubro com o sistema novo entrando todos esses padrões tanto ERC quanto PI eles vão deixar de existir para os bens novos. O que está incorporado no sistema vai mudar? Na verdade assim o que está incorporado no sistema ele tem as duas informações ele vai ter mantido o número de PI e o número de ERC só que ele tem também esse bem um número de identificador dentro do sistema. O que for incorporado novo ele vai ter só o número de identificador então a gente não usa mais para os bens novos a nomenclatura PI ou ERC a gente usa o número de identificador que ele vai seguir uma padronização mais ou menos como essa aqui seis dígitos um número sequencial e o sistema vai atribuir esses números conforme eu for incorporando bens então ele não tem mais a numeração um vínculo nenhum com a unidade com o centro de custo de origem. Eu entro se eu vou incorporar um bem para a FEA para a FEAGRE para a FCM para o HC para um órgão da reitoria ele vai seguir uma numeração sequencial sem um prefixo específico. É um número sequencial de identificador no sistema. Isso foi mudado porque essa 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 identificação do bem esse prefixo que identifica o centro de custo ele gera às vezes algumas confusões e historicamente a gente percebe isso por exemplo eu tenho um bem que quando ele entrou na universidade ele foi incorporado lá na FCM então ele tem o prefixo 02 aí depois de um tempo ele foi transferido para o HC a gente transferiu ele no sistema para o HC só que não muda o número dele de PI continua o mesmo só que o HC é código 15 aí vai fazer o inventário lá no HC a pessoa que está fazendo o inventário olha o PI 02 e fala ah isso aqui não é meu não então não vou nem olhar e passa só que o bem já está com ele é responsabilidade dele então assim acaba criando um pouco essa cultura de eu vou olhar o prefixo para saber se o bem é meu ou não e não é procedente o que determina se o bem é seu ou não é se no sistema ele está registrado para o seu órgão ou não outra coisa também com relação ao RC o que acontece a gente recebe muitos bens incomodados que eles são incomodados provisoriamente por exemplo um bem que é comprado com o auxílio da FAPESP o pesquisador tem um projeto na FAPESP ele vai e compra um bem com o projeto dele o projeto ainda está vigente o bem entra como incomodado ele entra lá com o RC aí o patrimonio um mês depois ele presta contas para a FAPESP a FAPESP analisa essa prestação de contas lá em um dois meses e faz a doação desse bem para a Unicamp então três meses depois que eu patrimoniei ele com o RC vem a doação eu tenho que ir lá trocar tirar a placa RC e colocar uma placa PI então isso gera um retrabalho de reidentificação desse bem todo um trabalho operacional que a gente avaliou que não era mais viável ter isso se a gente tem recurso de sistema para suprir essa necessidade então assim é importante a gente diferenciar um bem incomodado de um bem próprio claro que é a contabilidade deles é totalmente diferente um bem próprio como o nome diz ele compõe o patrimônio da Unicamp um bem de terceiros ele está registrado no patrimônio porque ele é uma obrigação que a universidade tem com o proprietário daquele bem então ele precisa estar registrado ele precisa estar controlado ainda mais com controle ainda mais rigoroso do que sobre o bem próprio só que para efeitos de identificação você não precisa que a placa dele seja diferente você pode ter isso dentro do sistema então isso foi unificado justamente para eliminar esses retrabalhos para eliminar essa confusão que existe às vezes com o prefixo e também a numeração sequencial composta só por números ela permite o uso de a implementação mais facilitada de algumas tecnologias de leitura para esses bens pré-inventário então código de barras um QR code por exemplo ela fica mais facilitada com um padrão único de identificação bom outra novidade que o sistema vai ter hoje no SIX como é que a gente vincula a responsabilidade sobre os bens do sistema a gente usa lá um código de órgão que a gente percebe que diz muito pouco porque assim o código de órgão não traz de fato quem responde para aquele bem então fica uma coisa assim meio que camuflada talvez meio que escondida a gente consultando o sistema a gente não sabe de fato quem responde para aquele bem então assim isso é além de ser um problema gerencial isso é um problema grave porque assim quando a gente consulta a legislação de patrimônio legislação pública de patrimônio legislação federal legislação do estado é expressamente determinado que todo bem público precisa ter claramente identificado quem que é o servidor responsável pela administração desse bem isso é uma obrigação legal que a gente cumpre parcialmente porque isso não está visível isso não está claro no sistema isso está por detrás do banco de dados então a gente está trazendo isso às claras no sistema novo então se eu vou continuar usando a tabela de órgãos vou vou continuar usando a tabela de órgãos porque ela está estruturada ela tem as chefias bem determinadas ali só que eu vou trazer para todas as ações do sistema além do órgão o nome do órgão e sobretudo o nome de quem responde por aquele órgão eu não tenho amarrado a partir do momento que o sistema entrar eu tenho amarrado quem é o responsável legal por aquele bem essa é uma outra novidade que a gente vai ter aí tem algumas que eu vou destacar também algumas outras melhorias que assim a gente criou algumas validações e algumas parametrizações do sistema que não existiam uma delas por exemplo é a questão da descritiva especificação dos bens hoje ela não tem um padrão bem definido hoje quando eu vou incorporar um bem eu vinculo lá uma conta contábil aqui quando a gente incorpora só que por exemplo a descrição desse bem ela fica meio que em aberto então o que acontece quando a gente vai fazer inventário a gente percebe isso eu tenho lá na listagem dos bens um bem que está com a seguinte especificação descrição do bem cadeira ponto assim essa informação incompleta se essa cadeira ponto que eu tenho lá ela por acaso perdeu o número de patrimônio eu não tenho com essa informação que eu tenho no sistema condições de identificar se essa cadeira que eu estou vendo aqui é a mesma cadeira que está no sistema porque assim a especificação do material está muito incompleta então eu não tenho condições de não tenho garantias não tenho condições de estabelecer essa relação de uma forma precisa então o que a gente quer estar construindo para esse sistema a gente quer trazer a estrutura que existe dentro do sistema de compra do sistema de materiais da mesma forma que ele vai determinar a classificação contábil do bem pelo descritivo quando eu colocar lá por exemplo um material notebook ele vai me trazer quais são os atributos do notebook que eu tenho que preencher para cadastrar esse bem então eu tenho que preencher a memória tenho que preencher o HD tenho que preencher algumas coisas para detalhar bem esse equipamento se eu vou incorporar uma cadeira ele vai me trazer todos os atributos que esse material cadeira exige para uma uma especificação mais completa então ele vai exigir sei lá a cor vai exigir o modelo vai exigir alguma especificação desse material se eu vou incorporar um móvel ele vai me trazer dimensões vai me trazer material coisas que eu vou precisar preencher para especificar melhor esse bem então assim ao longo do tempo claro que a gente tem um passivo que não foi possível tratar não vai ser possível tratar tão facilmente mas pelo menos aquilo que eu fui incorporando de novo no sistema ele já vai entrando com uma especificação mais completa isso assim ainda é algo que eu vou mostrar na homologação ele ainda não está totalmente pronto mas a gente espera que já nos primeiros dias do sistema eu já tenha essa amarração bem construída porque ela está ainda em fase de teste uma outra novidade é assim para todos os bens ativos no sistema a gente criou posições ou classificações por status isso porque quando a gente entra hoje no sistema a gente tem duas situações basicamente de bens ou ele está ativo ou ele está baixado ativo é o que ainda permanece na Unicamp em uso baixado é aquilo que já não existe mais e que foi baixado ou porque foi vendido ou porque foi descaracterizado ou porque foi descartado para os bens ativos que é aquilo que interessa de fato para o patrimônio eu não tenho nada que especifique se esse bem está em uso na unidade se ele está em movimentação se ele está em manutenção se ele está emprestado emprestado até tem mas é uma consulta que você tem que fazer meio que um balabarismo no sistema para consultar ela então assim foi criado essas posições esses status do bem de forma que eu consigo verificar para cada bem se ele está em uso na unidade se ele saiu para uma manutenção se ele está em trânsito entre uma unidade e outra eu consigo ver claramente no bem a posição que esse bem está e eu consigo também fazer relatórios desses bens então eu quero saber os bens que estão em movimentação hoje no sistema eu consigo facilmente consultar esses bens por esses status uma outra novidade é com relação a localidade a localização dos bens hoje no SIX a gente tem o número do prédio o número do imóvel onde esse bem está alocado o pavimento que ele está alocado e depois um campo complemento que é um campo aberto que não tem muita parametrização a gente está criando a gente criou dentro do sistema um cadastro de locais amarrado aos prédios então se eu consigo dentro de cada prédio cada unidade consegue editar localizações dentro desse prédio de forma a especificar melhor a localidade desses bens eu coloquei essa planilha aqui só para dar um exemplo de como é que funcionaria então vamos supor que eu tenho o meu prédio lá o meu PI de imóvel que eu coloquei aqui prédio faculdade ele vai trazer do SIX o que eu tenho hoje que é o primeiro nível de localização que são os pavimentos então para esse prédio eu tenho o TR eu tenho o primeiro andar e tenho o segundo andar o que o sistema vai ter de novo são nível 2 3 vai até o nível 5 eu consigo cadastrar dentro desses imóveis algumas especificações para eu refinar melhor a localização desse bem então por exemplo vamos supor que no imóvel TR eu tenho dois lados do prédio eu cadastrei lá a ala norte e a ala sul só um exemplo dentro de cada ala eu cadastrei as salas que existem lá dentro sempre que eu for movimentar um bem para esse imóvel ou que eu for incorporar um bem cuja localidade é esse imóvel eu consigo colocar ele dentro de uma dessas caixinhas então eu tenho bem especificado a localização desses bens isso é muito útil para faculdades para as unidades maiores que tem às vezes prédios que tem uma estrutura bem complexa e que não é não tem muitas condições não tinha muitas condições no SIX de especificar precisamente a localização do bem então isso está sendo trazido até para atender uma demanda dessas unidades que pediram isso para a gente então a própria unidade consegue editar consegue construir essa estrutura dentro do imóvel para poder precisar melhor a localização de um bem lá dentro daquele prédio essa sim é um registro que vai ficar a critério das unidades usar a DGA não vai nem interferir na administração disso porque as unidades vão construir essa estrutura conforme for mais conveniente para se usar ou não assim que o sistema entrar alguns dos registros algumas das operações que hoje são centralizadas na DGA já vão ser descentralizadas logo de imediato uma delas são as movimentações elas estão sendo descentralizadas de imediato porque na verdade isso já era descentralizado lá atrás quando a gente fez um dos inventários acho que foi um inventário de 2013 a gente observou que o sistema tinha uma falha de segurança nas movimentações quando eu tenho movimentações entre unidades porque como era um registro único a pessoa que tinha um bem ela conseguia entrar e registrar um bem para a unidade do outro ou transferir um bem para a unidade do outro e a gente observou esse problema que era um problema grave e aí a gente teve que dar um passo para trás a gente teve que voltar centralizar esse registro porque dentro do SICS era o que era possível ser feito então assim a gente acabou burocratizando um pouco mais o processo exigindo que quando houvesse transferência centro de unidades fosse feito um formulário esse formulário viesse para a DGA a DGA olhava lá o emitente da onde está saindo bem é esse cara mesmo ele assinou aqui quem está recebendo é da unidade mesmo que recebeu assinou aqui então ok eu posso transferir eu tenho plena certeza de que eu posso transferir esse bem e eu vou e faço centralizadamente esse registro a gente resolveu isso no sistema novo aqui está de um jeito lá está aparecendo de outro tudo bem a gente resolveu de um jeito até bastante fácil nada muito inédito mas só foi possível construir agora nesse sistema novo que é usar a mesma lógica que existe por exemplo no CIGAD uma lógica de envio e de recebimento toda movimentação é composta de duas ações alguém enviando e alguém recebendo então para o patrimônio a gente está adotando essa mesma lógica agora se eu quero transferir um bem da DGA lá para a Eplan eu vou Danilo sou do patrimônio da DGA eu vou entrar e eu vou enviar lá para a Sandra na Eplan eu não tenho condições de entrar lá e receber esse bem pela Sandra porque a Eplan é ela que tem gerência sobre lá então assim para que essa movimentação para lá seja efetivada ela vai ter que entrar e confirmar esse recebimento e a partir do meu envio e do recebimento dela esse bem foi transferido de fato da DGA para a Eplan enquanto ela não fizer isso esse bem fica com status em movimentação ele continua na carga da DGA mas com esse status em trânsito para outro lugar então até por conta disso como a gente conseguiu conferir alguma segurança para essas movimentações elas já de imediato voltaram a ser descentralizadas então a partir do dia 2 não é mais necessário fazer formulário de movimentação e mandar esses formulários para a DGA qualquer transferência entre órgãos entre unidades ela pode ser feita diretamente no sistema e depois eu vou mostrar como é que isso é feito bom eu vou entrar no sistema agora e mostrar então algumas ações opa a primeira delas que eu quero mostrar é talvez a mais usual que é uma consulta de bens eu vou ter a consulta de bens por todos esses campos primeiro pelo identificador que é esse número que vai ser atribuído os bens novos vão ter só essa numeração de patrimônio mas também tem uma pesquisa pelo PI que é o número que a gente usa hoje então assim para os bens que já estão incorporados que já estão com plaquinha PI que é o padrão que a gente usa hoje eu vou pesquisar por aqui onde está aqui o número PI antigo a gente está chamando de antigo justamente para construir essa noção de que mudou mesmo o PI é algo que ficou para trás a gente está usando agora o número de identificador a partir do sistema novo posso pesquisar pelo processo do bem pelo tipo que é se o bem é próprio se é de terceiro pela classificação dele se ele é principal se ele é um bem acessório pelos status do bem pela marca modelo eu posso colocar qualquer informação dessa e trazer os bens que eu quero então deixa eu pesquisar será que esse notebook tem PI vamos ver aqui é isso é é legal fazer um inventário quando você tem que ver assim era um 129 835 tem que ter a coluna boa para fazer um inventário 129 835 então ele me trouxe aqui um notebook está com carga aqui para o GGBS o número identificador dele do sistema o número do PI dele que é a plaquinha que existe hoje nele no sistema a descrição marca modelo e aqui eu vou vou abrindo número de série a situação dele contábil ele está ativo ele está em uso a conta contábil dele ele foi adquirido por compra através desse processo aqui nessa AF por esse fornecedor da TEM tecnologia o documento fiscal era esse a data ele não está trazendo mas na na até entrada do sistema ele vai trazer a data né e tem todas as informações cadastrais desse bem né o órgão que ele está o nome do órgão a matrícula do responsável o nome do responsável por esse órgão tá e o imóvel que ele está localizado ele está na DGA no prédio da DGA né no aqui esse corredor a gente cadastrou tal pra foi um teste que a gente fez dentro do sistema mas assim ele traria toda a localização do bem é então assim esse é um exemplo de como pesquisar um bem eu quero pesquisar eu vim aqui limpar e quero pesquisar agora por outra coisa que não o número do PI eu quero pesquisar por exemplo todos os bens que eu tenho na Unicamp da Samsung quero saber tudo que a Unicamp tem dessa marca pesquiso e ele vai me trazer tá todos os bens que a Unicamp tem da marca Samsung esse relatório ele está aqui paginado né você está vendo que tem como tem vários itens ele tem 5.270 bens da Samsung então ele está trazendo aqui paginado mas eu posso extrair também esse relatório XLS vamos fazer aquele teste que eu já fiz para para a Eplan né para quando eu quero uma listagem dos bens da minha unidade então eu venho aqui continuar na Eplan vou selecionar e vou pesquisar todos os bens que eu tenho na Eplan e vou quero esses bens numa planilha então eu venho aqui exporto XLS quando eu faço isso o sistema carrega essa planilha eu clico aqui em abrir ele me dá todo o relatório de bens que eu tenho na minha unidade esse relatório aí então a consulta basicamente está está bem funcional assim eu consigo pesquisar se eu tenho número de patrimônio se eu quero pesquisar um bem específico e tenho número de patrimônio beleza a mesma coisa que é no SICS mas se eu quero pesquisar por outros campos por outras informações eu consigo trazer tanto um bem específico quanto uma lista de bens a mesma lógica funciona para os imóveis se eu quero pesquisar ah tá esqueci de mostrar quando ele me traz essa lista eu quero selecionar aqui um bem específico deixa eu só ordenar aqui por pelo PI pode pode bom se perguntar posso eu quero nesse mesmo exemplo que você falou eu quero saber não só os bens da Samsung que a Unicamp tem mas eu quero saber sei lá vou por marca não vai vou por sei lá por foi é eu quero saber os bens estava pensando numa que traria uma listagem pequena mas tudo bem eu quero saber os bens próprios da Eplan que estão em uso não aliás que são aqui no status tudo bem que estão na condição deixa eu ver em movimentação não sei se vai ter tá mas o sistema está entrando agora mas eu quero saber os bens que estão numa situação assim eu entro ele trouxe trouxe uma listagem de bens que estão em movimentação lembrando que isso aqui é o ambiente de teste então assim a gente antes de fazer a apresentação a gente entrou fez um monte de teste por isso que tem situações que estão diferentes do SIX hoje diferentes daquelas que vão ser migradas a gente entrou a gente brincou bastante para poder fazer para testar o sistema mesmo então assim eu consigo combinar atributos para trazer um resultado de relatório pesquisa pesquisa boa pergunta eu quero saber tudo que a Unicamp tem eu venho aqui na pesquisa e não coloco filtro nenhum não coloco informação nenhuma e dão pesquisar como eu não coloquei atributo nenhum de pesquisa ele vai me trazer tudo que tem no banco de dados então ele traz aqui a lista aqui embaixo ele está dizendo que são 509.304 registros é o que a Unicamp tem registrado no sistema então ele traz também consigo exportar XLS? consigo mas vai demorar um pouquinho quanto maior a minha listagem mais ele fica processando aquilo para gerar eu quero mostrar para vocês a parte de movimentação como é que vai funcionar que é o que eu falei que já vai entrar descentralizado então eu vou entrar aqui com o perfil de unidade eu entrei no sistema com o usuário esse usuário que eu usei aqui é um usuário de teste que eu cadastrei ele para a FEM ele é um patrimônio unidade lá da FEM então eu entrei com ele e venho aqui na guia movimentação está vendo aqui em cima movimentar bens clico aqui ele vai me trazer algumas opções de busca por quê? porque eu preciso especificar o bem que eu quero movimentar ou os bens que eu quero movimentar para ele me trazer esse resultado eu vou movimentar esses bens então eu entrei lá eu quero movimentar vou trazer tudo não vou colocar pesquisa nenhuma então ele vai me trazer todos os bens que tem lá na FEM porque eu estou usando um usuário um patrimônio de unidade que é da FEM lembrando que assim só fazendo essa ressalva aqui no menu consulta ele não faz essa validação da unidade que eu sou então eu consigo consultar bens de qualquer unidade agora todas as outras ações incorporação movimentação e outras coisas que são mais do patrimônio central todas elas são validadas pela unidade ou pelo órgão que o usuário pertence então por exemplo na incorporação e movimentação eu estou com o usuário da FEM eu só consigo ter ações sobre bens da FEM supondo que eu sou o patrimônio da FEM então eu vou pegar aqui um bem deixa eu ver deixa eu entrar aqui melhor eu quero os bens da FEM mas que estão em uso eu vou movimentar eles pesquiso ele me traz aqui eu vou pegar selecionar aqui na lista três bens eu seleciono ele me abriu aqui embaixo duas opções enviar bens disponíveis que vai mudar o nome desse botão um pouco mas seria aonde a gente vai fazer solicitação de recolhimento desse bem lá para o depósito e movimentar onde eu tenho alguns tipos de movimentação deixa eu fechar esse então vou movimentar eu vou selecionar o tipo de movimentação que eu quero fazer se é uma transferência uma mudança de órgãos se é um empréstimo se é uma sessão para um terceiro se é uma manutenção interna se é uma manutenção externa vou colocar aqui transferência ele vai me trazer aqui embaixo os três bens que eu selecionei para eu conferir os que eu tinha selecionado para movimentar aí eu olhei aqui e falei assim nossa selecionei um errado na verdade são só os dois de cima então eu já tiro esse terceiro aqui da lista então esses dois eu vou fazer uma transferência de órgão vou colocar lá eu vou transferir lá para da FEM para a engenharia química ele vai me trazer aqui a lista de órgãos eu vou colocar lá para o laboratório de termodinâmica da engenharia química como eu estou enviando para a química eu não sou obrigado a saber a localização de lá o imóvel a localização que ele vai pôr eu preciso saber o órgão para quem eu estou mandando aqui também na produção hoje não está trazendo mas até o dia 2 eu falei para vocês que todas as ações do sistema iam trazer o nome da pessoa então vai ser colocado aqui além do órgão o nome do órgão o nome de quem responde por esse órgão aqui na movimentação sim isso você vai entrar na incorporação nos outros módulos já tem aqui na movimentação que a gente percebeu essa semana que estava faltando ainda está em fechamento ali então eu vou confirmar aqui esse envio do bem do meu bem da FEM porque eu sou do patrimônio da FEM que eu estou mandando lá para a engenharia química então eu confirmei esses dois bens se eu consultar eles no sistema agora esses dois RCs eles vão estar em uma situação em movimentação em movimentação para a FEM aí o que eu faço agora eu sou patrimônio da FEM não faço mais nada eu preciso que o patrimônio da engenharia química ou o responsável por esse órgão lá na engenharia química receba esse bem para ele poder efetivar a movimentação então eu vou sair desse usuário que eu estou que é um usuário da FEM minha parte eu já fiz agora eu preciso que o o usuário lá da da onde eu enviei receba então eu vou entrar aqui sim a ideia é essa não vai estar pronto no dia 2 Cardoso foi bom se perguntar e aí mais pra frente eu vou falar porque assim a gente verificou até com alguns outros sistemas e outros lugares que a gente foi a gente foi na USP ver o sistema deles que tinha uma lógica parecida o que acontece o envio de e-mails no primeiro momento ele é legal porque assim eu fiz notifiquei a pessoa já recebeu no dia a dia a gente precisa pensar uma solução para enxugar essas notificações talvez centralizar elas e mandar de uma única vez o que que acontece você vai fazendo essas movimentações vou gerando e-mail pra você então imagina que você é responsável por um órgão grande lá você vai receber e-mail toda hora de coisa que está acontecendo pra que serve e-mail pra notificar você pra você ter ciência se você começa a receber e-mail toda hora todo dia de coisa já chega um momento que você vai falar não vou olhar mais você vai deixar pra lá você vai salvar numa pastinha e não vai olhar então assim esse efeito do e-mail de ter um controle ele acaba às vezes perdendo um pouco então assim a gente está estudando com a informática uma forma de ao invés de mandar um e-mail pra cada operação que eu faço que é o que já seria possível colocar agora a gente estudar uma forma de ou ter um lugar onde o usuário entre no sistema e veja ou ele receba isso por algum período então assim por semana você vai receber o que foi movimentado e coisas do tipo pra poder ter eficiência mesmo hoje na primeira versão ainda não no dia 2 então assim eu precisaria ou avisar lá onde eu estou mandando entrar em contato e falar pra pessoa que estou mandando vou entrar com o usuário agora da engenharia química pra dar recebimento nesse bem então eu entrei lá eu sou a Tati Mota que sou da engenharia química e venho aqui em movimentar bens e aqui no movimentar eu tenho um botãozinho aqui embaixo que talvez até o dia 2 a gente consiga aumentar a fonte também dele que está bem pequenininha aqui como que é Adriano desculpa você está desafiando eles agora eu conversei isso com o Marco ontem eu conversei isso com o Marco ontem a gente foi na USP que eu falei que a gente foi ver isso e lá eles fazem assim porque eles tem a seguinte situação que é bem parecida com aqui o cara lá que é responsável por um órgão ele é responsável por bens no patrimônio ele é ordenador de despesa no compras ele é alguma coisa no sistema de convênios então assim ele fica recebendo e-mails de todos os sistemas e aí enche o saco ele decide não ver mais nenhum o que eles estão fazendo lá uma espécie uma coisa que eles estão chamando de mural então a pessoa loga em qualquer um dos sistemas e ela recebe uma espécie de um alerta ali verificar as últimas ocorrências da plataforma nos últimos dias ele entra lá ele tem acesso o que aconteceu no patrimônio o que aconteceu no compras o que aconteceu em todos eles dá para fazer? eu vou repetir o que o Marco falou dá só que leva um tempo para desenvolver e assim como eu falei lá no começo esse sistema está entrando uma primeira versão é uma versão básica enxuta o suficiente para a gente sair do SIX ele já está com uma lista de coisas lá para desenvolver que a gente já identificou e a gente está fazendo uma priorização o que é mais importante o que é erro praticamente acredito que até o dia 2 erro não vai ter mais mas assim o que é mais prioritário da gente na minha unidade aqueles dois bens que eu coloquei lá está vendo? e aí qual trabalho que eu tenho? eu tenho que entrar aqui e confirmar ou não esse recebimento se eu recebi de fato os bens eu entro aqui deixa eu fechar aqui espera aí ele está com algum errinho aqui ele não está habilitando concluir movimentação dos dois de uma vez vou fazer um de cada vez então eu entro aqui e vou concluir a movimentação desse seleciono ele vai colocar ele vai me trazer as informações que o usuário que enviou preencheu então o usuário lembra quando eu fiz o envio desse bem para a FEC eu coloquei o órgão lá que estava e não coloquei imóvel então por isso que ele não trouxe nada agora eu que vou receber eu tenho que especificar a localização do imóvel então eu vou buscar aqui não sei de cabeça o imóvel da engenharia química então eu vou buscar aqui deixa eu pegar um coloco o imóvel o pavilhão aqui da FEC andar e efetuo tá confirmei a partir do momento que eu faço isso esse bem agora se eu consultar vamos consultar ele é o identificador 730-006 ele já é para ter saído da FEM e está em uso naquele órgão da engenharia química que eu coloquei vamos ver se é isso mesmo 730-006 aqui é um monitor LCD marca modelo em uso aqui na engenharia química que é o órgão para a gente transferir o laboratório de termodinâmica então assim eu fiz o envio esse bem era da FEM eu entrei eu sou usuário da FEM eu entrei fiz o envio eu sou usuário da engenharia química para onde eu transferi eu entre e recebo então toda a movimentação funciona agora com essas validações e já funciona de forma descentralizada eu não mostrei quando eu fiz a consulta e vou mostrar agora ele traz os bens na lista mas eu também consigo ver como se fosse a ficha cadastral de um bem então se eu pesquiso aqui os bens ou o bem e ele me traz aqui esse resultado eu consigo entrar nesse bem aqui seleciono um bem e aqui embaixo quando eu seleciono ele me abre esse botãozinho visualizar então ao invés de eu ver as informações desse bem naquela lista de rolagem e ele me traz como se fosse a ficha cadastral desse bem com todos os dados dele então dados aqui de identificação de características do responsável localização dele e os dados contáveis aqui ele também tem um botãozinho ocorrências que é o que? quando eu clico nele qualquer movimentação ou qualquer registro que eu tenha feito nesse bem dentro do sistema ele vai me trazer a data que foi feita a hora que foi feita o tipo de ação que eu fiz e o usuário que fez então sim o sistema ele também ele guarda essas informações de segurança tanto de histórico quanto de segurança então qualquer ação que a gente faz sobre os bens ele registra nessa ocorrência o que foi feito e quem fez se é aqui por exemplo movimentação se eu clicar nessa lupinha ele vai me trazer todos os detalhes dessa movimentação que tipo de movimentação que foi usuário que fez de onde saiu para onde veio e assim por diante então ele está guardando todas essas informações vou fazer um outro teste aqui que é o recolhimento que era mandar um bem lá para o bem disponível então eu estou com o usuário aqui da engenharia química vou pesquisar os bens da minha unidade pesquisar os bens que estão em uso esse monitor aqui eu não estou usando mais na minha unidade então eu quero recolher ele como é que eu faço? eu seleciono aqui na movimentação pesquisa esse bem seleciono ele e tem esse botão aqui enviar bens disponíveis que ele vai mudar de nome ele vai chamar disponibilizar bens clico nele opa deixa eu entrar com o meu vou pegar aqui vou pegar aqui vou continuar lá na Sandra pegar um bem da Eplan para recolher vou selecionar aqui vamos supor que eu quero recolher esse monitor aqui ideal ele não me serve mais eu venho aqui enviar bens disponíveis ele vai me abrir aquelas informações que são pertinentes ao recolhimento o número do processo de recolhimento eu vou preencher vou preencher a avaliação que eu tenho desse bem se esse bem está em condição de uso se ele está recuperável não está funcionando mas é recuperável se ele está inservível mesmo coloco aqui se eu quiser adicionar alguma observação vou dizer que ele está quebrado por exemplo oferece algum risco tem alguns bens específicos que tem uma exigência de um parecer específico esse aqui é um computador monitor não é o caso então preenchi os dados para recolhimento vem aqui em disponibilizar bem fiz ele já ficou com status disponibilizado o que acontece já vai ser recolhido esse bem? não porque ele continua ainda aquela formalização do processo eu vou juntar a listagem dos bens que eu inseri pegar a autorização do meu diretor e mandar lá para o bem disponível e eles vão fazer todo o agendamento no sistema e o recolhimento que aí é um procedimento deles que eles fazem no módulo específico mas da unidade funciona assim e o que é interessante ele fica com esse status disponibilizado e ele pode ser consultado tanto pela própria unidade quanto por outras unidades então eu consigo ver se eu entrar no sistema agora e pesquisar os bens que estão disponibilizados na universidade ou seja aquilo que foi teoricamente solicitado o recolhimento eu consigo ter uma clara noção do que que está disponível na universidade não só lá no depósito então eu vou pegar aqui por status do bem tem um status específico que é o disponibilizado e pesquisa eu quero saber tudo o que tem nessa situação na Unicamp tem um que é esse que eu inseri agora então vamos supor que eu entre aqui e veja qual foi a avaliação que foi feita dele se ele está em condição de uso ou não entre em contato com a unidade que está esse bem e ao invés desse bem ser recolhido lá para o bem disponível e para lá ele ser disponibilizado eu posso entrar em contato diretamente com a unidade que está liberando esse bem e fazer uma movimentação direta se não a unidade envia para o bem disponível e o bem disponível faz essa divulgação ele vai ficar aqui também com status específico que é o disponível no depósito eu consigo saber agora não mais o que está disponível na universidade mas o que está disponível especificamente lá no no depósito tá tenho toda essa listinha aqui é isso essa é uma melhoria de processo que a gente pensou também não só para o recolhimento mas para outras ações do sistema também na primeira versão não foi possível porque você precisa construir toda uma uma amarração de segurança né Marco de ter todas as autorizações pelo próprio sistema mas é possível de fazer é uma demanda que a gente já já tem inclusive como melhoria né de sistema mas por enquanto assim o que vai entrar mudança significativa no processo de recolhimento ainda não vai ter tá então eu vou inserir e ao mesmo tempo vou manter o processo né vou imprimir isso essa listagem pegar a assinatura e mandar lá para o disponível tá mostrar aqui um pouco da incorporação tá que para os órgãos de reitoria pelo menos no primeiro momento a incorporação ainda continua centralizada na DGA né a gente vai demandar a vocês algumas etapas desse processo mas o registro em si definitivo ele ainda continua centralizado mas eu quero só mostrar porque assim a gente tem dois tipos de incorporação no sistema né que é uma incorporação que a gente chama de automática que é aquelas que acontecem nos processos cuja origem do bem veio de processo de compras né então se eu tenho uma compra né de um equipamento de um bem que foi feito lá pelo sistema de compras né então todas essas informações do sistema de compras quando esse bem for recebido eles vão ser trazidos para o patrimônio né e todas essas informações relativas ao processo de compras e a nota fiscal que foi recebida ele já vai me trazer só para eu preencher aquilo que é pertinente ao patrimônio né atribuir o número de identificador né que é o novo número de patrimônio número de série se tiver localidade e o responsável por esse bem aquilo que não entra pelo sistema de compras por exemplo doações o que vem via funcamp o que vem de projeto FAPESP esse tipo de coisa a gente precisa fazer uma entrada que a gente chama de manual manual porque eu tenho que inserir os dados mesmo no sistema né então com base na documentação que eu tenho eu preciso inserir essas informações então assim vou fazer uma aqui rapidinho né eu entro com todas as informações que são pertinentes à incorporação do bem as incorporações elas são feitas por material né então assim se eu tenho lá uma nota fiscal que eu estou recebendo de onde eu tenho lá por exemplo uma cadeira um gaveteiro e uma mesa tá eu faço três incorporações uma da cadeira uma da gaveteira e uma da mesa se eu tenho essa mesma nota mas em vez de ser uma de cada eu tenho dez cadeiras dez mesas e dez gaveteiras eu também faço três incorporações eu faço por tipo de material que eu tenho no documento até pensando nisso na primeira versão ainda não vai ter tá mas a gente vai criar um botãozinho clonar aqui justamente pra quando tiver bens que são do mesmo documento da mesma origem eu trazer essas informações pra não ficar digitando de novo tá mas por enquanto ainda não tem tá então assim o que entra agora no sistema a gente vai ter um trabalhinho aí esse que vem fora do sistema de compras de inserir essas informações manualmente tá então coloco aqui é um bens principal vou colocar a marca Samsung modelo pela J5 não sei se existe isso aqui tô só colocando garantia né do bem garantia é uma informação muito importante gente porque ela é importante sobretudo quando tiver qualquer exigência de manutenção desse bem a gente tendo a informação da garantia registrada ele gera aí uma uma redução de custo bem significativo para a universidade tá bom eu vou especificar o material que eu quero incorporar tá então eu quero incorporar aqui uma mesa de reunião vou pesquisar lá no catálogo de materiais esse material mesa de reunião ele já vai me trazer toda a parametrização desse bem né ele tá é uma mesa de reunião que tá dentro de uma categoria específica lá dentro de um grupo contábil que chama mobiliários em geral tá aqui nesse campo a gente vai especificar né o a gente vai colocar as especificações do material e a ideia é que esse campo ele seja preenchido a partir de a gente vai colocar um botãozinho aqui né a ideia pelo menos é essa né pode ser que mude mas aonde ele vai me trazer da mesa de reunião aquilo que eu falei quais são os atributos para eu incorporar esse bem aliás quais são os atributos para eu especificar bem esse material então se é uma mesa de reunião provavelmente vai ser dimensões material cor esse tipo de coisa quando eu preencher ele vai me trazer essas informações sequenciadas aqui nesse campo descrição tá hoje como não ficou pronto aqui para apresentação eu vou preencher na mão tá mas a ideia que tenha isso então mesa de reunião cor branca medidas 20 por 2 e 40 por exemplo aqui na guia dados contábeis eu vou colocar informações que são de categoria contábil né a modalidade desse bem se é uma compra se é uma permuta se é uma produção própria tá então vou colocar aqui uma doação vou especificar né aqui no campo relação externa quando eu tenho uma doação é a origem do meu bem né quem que está me doando então aqui no caso é uma doação vou fazer uma doação da FAPESP para o ICAMP preencho aqui aí eu coloco informações da origem né o termo de doação qual foi o termo que a FAPESP fez o número dele qual o auxílio da FAPESP que me doou esse bem é a data do recebimento né a data que esse bem ingressou na Unicamp então vou colocar aqui a data do dia 20 por exemplo convênio no meu caso documento fiscal então vou pôr aqui que é uma nota fiscal o número da nota a data da nota porque é do dia um dia antes do recebimento vamos supor a data da incorporação ele está trazendo mas até o dia 2 ele vai estar trazendo automático e o valor dessa mesa vamos pôr aqui 500 reais salvei sempre que eu salvo a incorporação ele me gera o número dela e por esse número eu consigo consultar ela dentro do sistema e consigo dar continuidade para ela então assim o registro de incorporação no sistema ele não vai ser algo feito ele não precisa ser algo feito de uma única vez se eu não tenho todas as informações necessárias nesse momento eu posso começar ela e dar continuidade no outro momento então eu posso sair aqui desse registro sair dessa tela e voltar lá para a incorporação pelo número dela eu dou continuidade a essa incorporação então ela era número 52 ela me traz aqui que eu comecei vem visualizar na própria visualização ela guardou as informações que eu preenchi e eu vou dar continuidade a essa incorporação então eu venho aqui na aba itens que é o único eu falei que eram 10 meses de reuniões eu vou gerar agora os números de patrimônio os números de identificador dela então eu especifico a quantidade porque eu posso gerar tanto para os 10 quanto eu posso fazer parcialmente conforme eu for localizando esses bens conforme eu tiver esses bens à mão para patrimoniar eu posso gerar esses números vamos supor que dos 10 eu vou fazer só de 8 clico em gerar ele atribui aqui os números de patrimônio aqui como está no ambiente de homologação a gente jogou um número lá de 50 mil para cima mas ele vai trazer são 6 dígitos o número de identificação então eu quero agora eu preencher informações individuais desses bens então dos 8 eu consegui lá patrimoniar 3 e vou especificar agora número de série uma mesa de reunião não deve ter mas eu vou colocar aqui para a gente eu posso especificar individualmente de cada uma porque o número de série é uma informação que não tem repetição e vou editar responsável aqui no editar responsável eu vou colocar a unidade que é então vamos colocar aqui DGA vou colocar o órgão da DGA que é vou colocar o meu então ele me traz o órgão me traz quem é o responsável por esse órgão que eu estou incorporando ele vai me trazer essa informação na incorporação então seleciona aqui esse órgão ele traz aqui meu nome traz o órgão por qual eu respondo e essa informação eu vou ter na incorporação desse bem e vou por fim agora editar a localidade então vou colocar aqui o imóvel da DGA que é o 415 e a localidade é colocar aqui corredor norte sala 10 por exemplo e salvo então eu tenho todas as informações necessárias para a incorporação desse bem e agora eu efetivo essa incorporação quando eu efetivo esse bem ele sai aqui dessa abinha pendente vem para uma abinha incorporados então esse bem já está no patrimônio agora se eu consultar esse bem lá na DGA ele já foi incorporado ele já está sob minha responsabilidade bom deixa eu voltar aqui para a apresentação o que a gente tem ainda de definição para o sistema ou de coisas que a gente está alinhando para colocar em desenvolvimento para colocar em produção logo mais adiante como a gente unificou a gente unificou o padrão de identificação por um número sequencial que não tem mais vinculação a gente vai precisar estudar em algum momento para as unidades maiores descentralizar a impressão de etiquetas que hoje é toda centralizada na DGA então a ideia é a gente identificar essas unidades maiores que tem essa demanda de ter uma impressora local definir o modelo dessa impressora para que as unidades consigam fazer isso de forma descentralizada que vai agilizar bastante o processo para essas unidades não está entrando ainda mas está como pendência desse sistema para ser desenvolvido ele trazer todos os cálculos de depreciação dos bens que é uma informação além de ser uma informação contábil muito importante a gente ter uma clara noção de qual é o valor real do bem porque hoje a gente registra o valor da aquisição e isso sim os bens a gente adquire a gente incorpora mas ao longo do tempo eles vão se desvalorizando então é fundamental que a gente tenha isso reconhecido no sistema para dar uma clara noção informativa do valor justo desses bens o inventário que deve tudo indica ficar pronto pelo menos para o ano que vem para a gente conseguir fazer o inventário dentro do sistema novo e aí a ideia é que esse inventário a DGA tem hoje um grupo ligado à coordenadoria que está fazendo um redesenho desse processo do inventário a ideia é que a gente consiga trazer alguma tecnologia para esse processo para facilitar a leitura identificação dos bens essa coisa que foi levantada das rotinas de alerta de envio por e-mail é uma coisa que a gente precisa chegar numa estratégia um pouco melhorada para não perder o efeito se a gente gerar ficar gerando e-mails para cada operação pode ser que ele perca o efeito dele que é justamente de alertar de fazer com que a pessoa seja chamada atenção para o sistema ela pode acabar tratando esses e-mails pela quantidade como spam e para as unidades maiores também as unidades de ensino e pesquisa a gente estuda também ao longo do tempo fazer alguma descentralização de alguns outros processos por exemplo de incorporação que hoje é todo descentralizado na DGA também então isso é algo que precisa ser alinhado com essas unidades que são as unidades que tem um volume maior de processo e a gente fazer essa descentralização de forma assistida de forma monitorada com treinamento com delegação de responsabilidade e tudo o que se espera de um processo descentralizado bom o que eu gostaria de pedir para vocês que é uma expectativa nossa da DGA com a implantação desse novo sistema eu reforço que é uma primeira versão então assim ela não é aquele sistema que a gente sonhou não é aquele sistema que a gente acha o ideal ele é um sistema básico um sistema bastante enxuto mas que ele tem pelo menos expectativa ou perspectiva de ser melhorado ao longo do tempo com atualizações com releases desse sistema eu falei lá no começo que ele foi pensado como um sistema para ser usado não só pelas pessoas que fazem o processo de patrimônio por vocês também pela gente que faz parte do processo de patrimônio mas também por toda a comunidade em geral porque essa utilização mais ampla do sistema ela permite inclusive uma auditoria do sistema uma melhora do sistema se eu tenho um usuário que não está relacionado ao processo mas que utiliza o sistema para uma consulta e ele eventualmente vê informações que não estão compatíveis que estão inadequadas esse feedback desse usuário ajuda a construir um sistema mais fiel um sistema mais adequado então assim aquilo que eu falei lá no começo do sistema de patrimônio se é um sistema de caráter estratégico mesmo que a gente consegue ter informações que vão ajudar na tomada de decisão de uma política de manutenção uma política de compartilhamento de bens isso só é possível se a gente tiver um sistema com informações confiáveis e que tenha adesão que ele seja utilizado mesmo pela universidade então assim se ele pudesse ser divulgado em âmbito local para que pessoas que não necessariamente trabalham com o processo usem o sistema nem que seja para consultar para ter informações daqueles bens que ela utiliza no espaço de trabalho dela isso é extremamente importante para que esse sistema possa ser ganhar corpo possa ser melhorado possa ter mais ferramentas a gente espera de vocês que fazem o uso vão fazer o uso do sistema no dia a dia que vocês façam uma utilização crítica e colaborativa o que eu quero dizer com isso que vocês usem o sistema e se o sistema está inadequado se o sistema está ruim se o sistema precisa ser melhorado falem isso para a gente não reclame lá no local e fale nossa DGA pelo amor de Deus faz umas coisas que não tem nada a ver não traga isso para a gente traga essa demanda para a gente porque assim é com essas demandas que a gente tem uma avaliação do sistema do que precisa ser melhorado eu vou dar um exemplo para vocês de como isso reflete um exemplo bem rápido quando eu entrei eu assumi o patrimônio como gerente eu fui em 2013 e assim logo no primeiro mês eu fui fazer um treinamento tinha sido desenvolvido um módulo específico no SICS e eu fui fazer um treinamento para as unidades de ensino e pesquisa lá no treinamento tinha um cara de humanidade lá da FCM um rapaz chamado Rogério ele levantou a mão no meio do treinamento até interrompeu o que eu estava falando para falar assim olha Danilo tem coisa errada no patrimônio porque assim eu não acho certo você ter uma identificação para o bem de terceiro e uma identificação para o bem próprio não faz sentido isso toda vez que eu recebo eu vou lá patrimonio um bem de terceiro logo vem a doação eu tenho que ir lá e voltar e trocar a plaquinha isso é um absurdo eu acho isso um retrabalho não sei o que e aí eu ouvi aquilo e falei nossa talvez tenha sentido o que ele está falando e comecei a pesquisar isso fui ver outras universidades como é que elas tratavam essa questão do registro da identificação de bens de terceiros de bens próprios e percebi que só a Unicamp tratava do jeito que estava sendo tratado uma identificação diferente e falei ele está certo ele está certo e aí assim toda vez que a gente conversava com a informática demanda de sistema eu enchi o saco da informática e falava nossa a gente precisa pensar numa coisa para unificar para não ficar tendo padrões diferentes de identificação do bem hoje o sistema está saindo com uma identificação única então assim demorou demorou um pouquinho levou quatro anos para acontecer mas hoje o sistema atendeu aquela demanda que o usuário levantou para mim em uma oficina e que eu fui atrás achei coerente conversei com a equipe todo mundo achou coerente também fazia sentido a gente levantou essa demanda e centrou como uma demanda de sistema quando o sistema veio para ser desenvolvido essa foi uma das demandas que a gente apresentou assim como outras que estão aqui eu estou dando um exemplo então assim quando vocês usam o sistema de uma forma crítica não só o sistema mas o processo em si qualquer processo que vocês estão inseridos vocês atuam nele de forma crítica e vocês apresentam isso de uma forma colaborativa eu vou dar essa sugestão porque eu acho que isso está inadequado eu acho que isso precisa ser melhorado e eu tenho essa sugestão eu acho que a tarefa da DGA é a nossa tarefa enquanto responsável enquanto gerente de um processo absorver essa sugestão e ir atrás e procurar desenvolver uma melhoria se essa melhoria que foi apresentada foi coerente então esse exemplo que eu dei eu acho que é bem isso se vocês forem usar o sistema vocês vão usar o sistema no dia a dia e vocês acharem que nossa ele pode ser melhor esse sistema ele pode ser mais otimizado você vai fazer uma incorporação aqui Danilo você estava explicando está todo mundo cansado porque assim você fica preenchendo campo a campo tem um monte de coisa um monte de informação repetida não sei o que tragam isso porque isso a gente vai absorver e a gente anota isso como uma uma pendência uma coisa para ser melhorada no sistema então a gente espera assim do usuário essa utilização crítica mesmo sabe do que está errado do que está inadequado seja tratado como errado inadequado e seja apresentado para a gente porque a gente como responsável pelo processo a gente tem que melhorar isso e acima de tudo gente paciência é a primeira versão do sistema todo o sistema que entra que é utilizado eu não conheço um que entrou redondinho que entrou legal nossa excelente funcionando tudo certo todo o sistema que entra ele traz principalmente nos primeiros meses uma dor de cabeça porque é novo porque é diferente porque nem tudo está funcionando como deveria mas ele precisa ser apurado ele precisa ser aparado essas arestas com o tempo bom qual que é a programação que a gente tem o sistema vai entrar em produção quando a gente diz entrar em produção ele entrar em funcionamento a partir do dia 2 do 10 que é a segunda sem ser essa segunda próxima a outra provavelmente a gente vai passar para as pessoas que trabalham no patrimônio uma demanda bem específica antes disso na próxima semana já com relação aos imóveis que são ocupados pelas unidades de vocês provavelmente eu vou mandar um e-mail para vocês pedindo com uma lista já de imóveis que a gente conseguiu identificar no sistema que vocês usam mas para que vocês confirme olha esse imóvel de fato é utilizado pela minha unidade se algum desses imóveis for utilizado por algum órgão específico por algum departamento alguma área específica vocês especificarem qual é porque a gente vai construir essa amarração dos órgãos com os imóveis no sistema então eu vou pedir esse retorno para vocês e lá a partir do dia 2 conforme qualquer demanda que vocês tenham de sistema dúvida algum erro que apareça no sistema entre em contato com a gente o próprio sistema ele tem uma assim como outros sistemas SEAD ele tem aqui uma ferramenta ele tem manuais e ele tem uma ferramenta de ajuda também de envio de solicitações de dúvidas então ele vai ter uma binha manual que a gente está terminando ainda mas ele tem uma guia que ajuda em cima que se você clica nela sabe que já está aqui ele abre esse como se fosse uma OS uma OS de uma solicitação do sistema você pode carregar imagens aqui às vezes você printando a tela e carregando o arquivo aqui já é informação que você escrevendo você levaria bastante tempo para escrever só na imagem a gente identifica o problema manda isso para a gente é importante o uso dessa ferramenta porque assim além dela trazer indicadores para a gente de erros a gente te dá um retorno formal porque você faz essa solicitação ela gera um número de solicitação e a gente tem obrigação de responder essa solicitação gera essa obrigação para a gente então fica uma coisa formal a gente é obrigado a dar um retorno formal para vocês eu queria só falar mais uma coisa que é assim eu tenho umas ironias que acontecem eu estou no patrimônio há sete anos na DGA quatro deles como gerente e nesses quatro anos como gerente eu sempre briguei por sistema por ter um sistema bom por ter um sistema adequado o sistema vai sair no dia dois e justamente no dia dois eu deixo de ser gerente do patrimônio o sistema vai entrar e eu não vou usufruir dele mas assim a partir do dia dois eu vou estar indo para outra área da DGA mas a partir do dia dois a gerência do patrimônio vai ser a carmosina que está aqui você quer falar um oi oi pessoal então como vocês puderam ver a gente vai ter muito trabalho e a gente a equipe toda do patrimônio está preparada para atender as necessidades de vocês qualquer problema de sistema vocês não reclamem mais comigo estou brincando eu vou estar eu vou estar na mesma área que agora como a DGA passou por uma restituração a gente tem uma diretoria financeira e contábil eu vou estar dentro dessa área também da qual o patrimônio faz parte mas não diretamente mais no patrimônio mas assim vou estar óbvio pelo menos nos primeiros dias auxiliando ali a carmosina passando algumas informações e a gente vai trabalhar ali bem alinhado para poder atender principalmente assim é uma demanda grande de entrada de sistema é muita dúvida é muita coisa e a gente espera poder atender vocês da melhor forma possível eu esqueci de falar acabei passando o slide mas esqueci de falar do ele está meio formatação que está meio ruim mas a gente a partir do dia 2 também a gente está disponibilizando esses 3 ramais o 14468 o 14471 o 14465 para tirada de dúvidas do sistema tá então a gente vai ter uma uma equipe lá pronta para atender vocês naquelas dúvidas do sistema o que envolver a informática a gente vai estar repassando para eles né e basicamente é isso a gente tem é desculpa alguém tem alguma dúvida se a gente terminar é 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 Sim. Boa pergunta, Ana. A gente pensou em algumas coisas. Uma delas é assim, a gente está facilitando o registro, está descentralizando o registro, mas pelo menos nesse primeiro momento a gente ainda não está eliminando os papéis, ou pelo menos a gente não conseguiu isso. Então, cada uma das movimentações, isso foi bom você falar, eu acabei não mostrando. Mas em cada uma das movimentações, a ideia é que ela tenha um documento impresso a partir dessa movimentação. Então, por exemplo, uma movimentação dessa entre unidades, está saindo de uma unidade e ir para outra. Quando eu faço o envio, a ideia é que o sistema gere um documento e que funcione como uma remessa, para acompanhar mesmo o material. Como se fosse uma remessa para acompanhar o material. Chegando lá, é dado o recebimento. Esse documento é arquivado na unidade recebedora, num processo específico, num expediente específico, e ele fica lá como um comprovante. Com relação a essa coisa de ele ficar bastante tempo em movimentação, a gente está estudando uma rotina também, de ter um prazo específico determinado para essa movimentação, gerar alguns alertas de recebimento, esse tipo de coisa no sistema. Mas, assim, pelo menos hoje, se fosse entrar hoje, a gente teria um procedimento estabelecido para entrar nesses relatórios de movimentações que estão pendentes e acionar as partes, ou acionar o recebedor, para se precisar confirmar o recebimento até a data tal. A ideia é que isso seja sistematizado. E a proposta é essa que foi passada. Não sei se para o dia 2 vai dar tempo de desenvolver, possivelmente não. Não sei se para o dia 2 vai dar tempo de desenvolver. ... ... ... Obrigado. Essa é uma demanda que a gente pode pensar. Hoje o relatório que ele extrai, ele extrai em Excel, que eu posso manuseá-lo, posso ocultar colunas e tal. Só que exige um trabalho do operador, porque assim ele não vem formatada, bonitinha, aquela tabela. Ela vem em um relatório padronizado. Essa é uma demanda de melhoria, eu acho que não só para o sistema de patrimônio, mas acho que para todos os sistemas de administração no geral que trazem esse formato de relatório. Eu concordo, ele pode ser melhorado, porque ele não vem formatado de uma forma amigável, como você falou. E não são relevantes. É relevante para a DGA, mas para... Beleza. A gente pensa nisso, sim. Mais alguma dúvida, gente? Bom, queria de novo agradecer a presença de vocês. Treinamento, assim, quando a gente mostra o sistema, a gente começa a fazer a operação, às vezes ele fica meio maçante mesmo. E para ajudar eu tenho... Quando eu faço reunião com o pessoal da minha equipe, a gente entra na salinha, eu começo a mostrar a slide, eu olho, algumas pessoas eu vejo que estão assim. Então, assim, acho que a minha voz, ela... Ela tem um efeito meio de canção de ninar nas pessoas, assim. Eu já percebi. Mas, obrigado pela paciência, vocês terem ficado até agora. A gente vai estar à disposição de vocês lá para recebê-los, para atender a demanda de vocês. A Carmosina, acho que vai ter um grande desafio, mas acho que ela está super preparada, né? Ela já trabalhou no patrimônio, já conhece as rotinas. E vai estar super à disposição de vocês, né? Para atendê-los, assim como toda a equipe, né? Que é uma equipe bastante qualificada e que, assim, sem dúvidas é parte de todo esse processo, né? Acho que sem ter a equipe lá que eu tenho por detrás, todos eles, a gente não teria tempo nem cabeça para pensar em estratégias que a gente pensou aqui. Então, obrigado mesmo por vocês terem vindo e vamos nessa. Ah, tá. Tem um na sala ao lado aqui do auditório, tem um café. É um café humilde, singelo. Não esperem grande coisa. Foi uma coisa meio comunitária, meio colaborativa, mas que recebam isso como um carinho nosso para vocês. Muito obrigado, gente. E aí E aí Obrigado.